Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora, com 10 mil cópias, beleza? Pessoal, crie um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá no canal, o link vai tá na descrição do vídeo e no comentário fixado Se vocês entram no canal galera, ativa a notificação do canal, pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer, beleza? Galera, nós tá no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, vou tá explicando aqui, são 3 missão aqui no jogo, vou tá explicando o que tem que fazer A primeira é facinho, vocês vão vir aqui ó, visitar aqui a cabine do DJ, beleza? Vai ter que tá falando com ele, é só subir aqui, ó, aperta aqui, falou com ele, já contou lá, vocês viram né? A outra é o que? Visite o chefe na cozinha do restaurante galera, vamos lá então, pra cozinha do restaurante Cozinha do restaurante aqui galera, vamos tá vindo aqui, vamos tá visitando aqui o chefe aqui ó Chefe está aqui, beleza? Visitei, completou, beleza? Só tá completando aí, deixa eu ver a outra Agora galera, é só pra conferir a máquina aqui, deixa eu tirar aqui o shift, não gosto muito do shift não Ele me buga, ó, e aqui você vai visitar a máquina aqui, visitou a máquina Completou aqui, beleza? Olha lá, completou, facinho Beleza, agora galera, é o seguinte, a última você tem que localizar aonde está o item O item tá aqui ó, ele vai abrir essa porta aqui, beleza? O item tá aqui, o que que vai acontecer aqui? É só clicar e ganhar o item? É se você fizer os passos aqui, ó Eu vou mostrar aqui o que você tem que fazer agora aqui pra você tá ganhando o item, beleza? Você tem que fazer os passos aqui fora do jogo galera, eu vou deixar o link aqui certinho pra vocês Beleza? Vamos lá então Vocês vão ter que vir nessa página aqui, tá cortando um pouco no canto aí galera Mas vocês estão conseguindo ver? Deixa eu puxar aqui, pronto Aqui tá bom galera, é só pra vocês verem pra intuito do vídeo aí, beleza? Beleza? Aqui é o seguinte, você vai ter que criar uma conta aqui nesse site Se você tiver a conta, é só você logar Eu não tenho, vou criar aqui, beleza? Aqui você tem que pôr 5 números galera, 5 números Deixa eu pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5 Aqui você tem que pôr um telefone, vou pôr um número aí que seja Faz de conta um telefone meu Pronto, aqui um e-mail galera Beleza? Um arroba Aí põe gmail.com É claro que não é meu esses e-mails né? Aqui põe uma data de nascimento Beleza? E você põe a data que você quiser Beleza? Aqui um password galera Aí você põe aqui o que você quiser também Beleza? Puxa pra baixo Um password igual de novo E aqui, você vem aqui e cria a conta Beleza? Vocês viram aí, não criei nada né galera? Porque esses dados aí são inválidos Aqui você vai ter que logar a sua conta do Roblox Clica aqui Conectar o Roblox, beleza? Vou tá conectando a minha aqui Carregou aqui galera, você vai apertar em continuar Pronto galera Continuei Fiz os passos, completou Vocês viram? Bem fácil galera Recomendo depois você ir lá e tirar Beleza? A conta E aqui você dá um claim Viu que liberou aqui Agora você vai pro jogo Beleza? É bem fácil galera Tem que fazer esse espaço aí Se você não quiser Não faça Aí você vai aqui pro jogo E aqui galera Você vai Tá liberando Agora já tá o botão aqui Beleza? Clicou aí O item vai descer aqui Você clica em resgatar Galera Tá aí Ó galera Deu erro Não deu certo Mas as vezes pode ser algum bug Beleza? Aguarda aí ó Só a compra do item Roblox Colete clássico Falhou Porque algo deu errado Não foi cobrado nada Sua conta Tente novamente mais tarde Então você já fez os passos Aguarda um pouquinho Pra tentar novamente Mais tarde galera Beleza? Galera Vou ensinar um negócio aqui Pra vocês Pera aí Pessoal Vocês vai fazer o que? Entra lá na sua conta agora Do Roblox Vai em configurações E vai aparecer aqui Aí você vai em permissões E aplicativo Vem aqui E remove galera Beleza? Remove aí ó Beleza? Pra ficar sem nada Beleza? Só faz os passos aí Pra pegar o item Já era E remove depois Remove a permissão Do aplicativo Pra ele não ter acesso A sua conta mais Beleza? Quem quiser deixar lá Eu não vou deixar Já removi aí Nem consegui pegar o item Beleza? Mas é os espaços aí É bug galera É só tá aguardando aí Os passos nós já fez Quando você entrar aqui Depois é só tá clicando aqui E você vai conseguir Com certeza As vezes só tá acontecendo Esse bug na minha conta Até essa aí Que as vezes você consegue ganhar Beleza? Porque tem gente Coletando o item aí Beleza? Tem bastante gente Que já pegou Mas tem 10 mil cópias Dá pra pegar de novo Eu vou esperar aqui Uns 10, 15 minutos Depois eu entro aqui no jogo E tento coletar de novo Valeu galera Vou tá deixando todos os links Desses que são do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau 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 Tchau